Hoje na internet está todo mundo dizendo para as pessoas correrem para pedir aposentadoria porque as regras da previdência irão mudar. Mas calma, muita calma nesta hora. Eu não vou deixar você que faz parte da minha comunidade ficar sem a informação correta. Não faça nada correndo. Lembra que sua avó falava, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, calma. Vou explicar direitinho o que você deve fazer no final deste vídeo. Então, fique até o fim. É verdade, sim, que algumas regras vão mudar. Mas isso não é novidade. Já estava escrito na lei que vai ter mudança em 2022, em 2023, em 2024. E se você correr e fazer as coisas às pressas, pode aposentar com um valor baixo e nunca mais recuperar a possibilidade de ter um benefício maior. Mas o que eu devo fazer, Hilário? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, planejar. Depois, colocar o plano em prática. Se a lei mudar e você tiver direito adquirido, nada, nem ninguém vai tirar o direito que você tem. Fique tranquilo. Tem muita gente querendo impor terror para cobrar um serviço que pode ser feito com qualidade, sem pressa e que garanta uma regra de aposentadoria melhor. Se a conquista do direito ainda vai demorar um pouco, é mais um motivo para você não ter pressa. Fazer as coisas com calma. Mas para quem é ansioso, eu sei que tem muita gente ansiosa, e quer saber o que vai fazer logo, eu coloquei no meu vídeo, aqui no meu canal do YouTube, um vídeo chamado Aposentar em 2022. Onde tem um link para uma calculadora que também pode ser acessada no meu site, www.bocadvogados.com.br. E aí você sabe quando vai se aposentar. Assim, dá para saber exatamente quando a aposentadoria vai acontecer, e se tiver dúvida, é para analisar uma situação, contrate um advogado de sua confiança. E eu estou aqui à disposição para esclarecer as suas dúvidas. Utilize os comentários deste vídeo ou entre em contato pelo meu WhatsApp, DDD16993191348. Tenha uma ótima semana. Aliás, no próximo vídeo, vou continuar abordando este assunto. E se não quiser perder nada, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal, e nós estamos aqui toda semana passando um conteúdo de qualidade e verdadeiro para você.